Bom dia a todos, é realmente um prazer estar aqui conversando com vocês, queria agradecer os professores do lado da minha mãe, do convite, e falar desse tema, que eu acho que é um tema bastante atual, e que tem sido um tema importante, o Departamento de Ensino na Argentina, mas eu acho que é um tema importante também para a Faculdade de Ensino e para todas as áreas. Eu não sou especialista em saúde global, mas o que eu vou tentar fazer aqui hoje é dar uma visão geral do que é saúde global, e eu acho que o convite também veio para a minha proposta desse tema, pelo fato de que, recentemente, o Departamento de Ensino da Argentina conseguiu um clara docente de professor titular na área de saúde global. O edital está aberto, e espero que no início do ano que vem, provavelmente, a gente tenha a realização desse concurso, e tenha essa área oficialmente organizada na Faculdade de Medicina. Saúde global é uma área que está tendo um reconhecimento e uma relevância crescente, e a gente hoje encontra departamentos de saúde global nas principais universidades dos Estados Unidos, como a O'Hara, Departamento de Saúde Global e saúde de populações. Várias universidades americanas, aqui são, por exemplo, Departamento de Saúde Global da Universidade de Washington, Departamento de Saúde Global, que é o principal centro de pesquisa relacionado à saúde pública e ideologia, tem Departamento de Saúde Global e Desenvolvimento, Japão, Universidade de Tóquio, e a Fundação de Saúde Global, e a Fundação de Saúde Global, alguns exemplos de como esse tema é tão relevante que as principais universidades têm se constituído departamentos, institutos e assim por diante. Além disso, os periódicos dessa área têm crescido. Lançar Global Health é uma revista relativamente recente, tem poucos anos, tem um fator de impacto acima de 15. Então, é tão importante que esse periódico tenha sido muito importante. Muitos exemplos como o nível da Global Health, também com o fator de impacto 4, que é um bastante bom para a área de saúde pública e saúde atentiva. E diversos novos periódicos, como o nível de Global Health, que, por serem tão recente, por exemplo, o nível de menos de 2 anos, não tem fator de impacto ainda. Mas, eu tenho certeza que daqui a 1, 2 anos, vamos ter uma revista com um alto fator de impacto nessa área. Isso é só uma introdução para colocar como esse tema está se expandindo, sendo reconhecido no mundo inteiro. O termo Global Health, ele já tem, talvez, um pouco mais de 20 anos que vem sendo usado, e ele inicia com foco, principalmente, em doenças e doenças. Esse aqui é um pedacinho de um artigo publicado na SAIS, em 2003, há 15 anos, onde se colocaram as principais metas do que foi chamado Grand Challenges em Global Health. A Fundação Bill e a Unida Gates deu um volume considerável de dinheiro para ter um problema em saúde global. E a gente vê aqui que, por exemplo, aqui é tudo contato com esses dois seres. Melhorar a vacinação de doenças, criar novas vacinas, controlar incertos que transmitem doenças, e assim por diante. Infecções crônicas, essencialmente a área de doenças transversivas. Mas isso tem se expandido, e a gente encontra várias definições de saúde global atualmente. Essa é uma definição bastante extensa da Organização Pan-Americana da Saúde. Saúde internacional global é uma abordagem transdisciplinar que aborda a saúde a partir da perspectiva do direito universal à saúde. Essa é uma abordagem que está muito atual. Entender que saúde global é diretamente relacionada com direitos humanos, e dentro dos direitos humanos, o direito à saúde e ao acesso a cuidados da saúde. Mas tem definições mais sucintas, que não fojam muito disso, como a Arca, nada por conta lá em 2009. Saúde global é uma área de estudo, pesquisa e prática, que produz a melhoria da saúde e a equidade de saúde para todas as pessoas no mundo. Eu gosto muito dessa definição. Entre outras coisas, essa definição enfatiza que questões determinantes e soluções de saúde transversivas, numa colaboração entre vários países, envolvem muitas disciplinas, sempre nessa abordagem interdisciplinar, dentro de fórmula da saúde, tentando fazer uma ciência de prevenção de base populacional e atendimento clínico em nível individual. Então, esse é um outro componente importante desse conceito, no meu modo de ver, já que vai além da abordagem de saúde pública mais tradicional e envolve também o atendimento clínico. Aqui, uma outra definição que é extremamente sucinta, duas linhas, uma frase, pesquisa e ação colaborativa transnacional para promover saúde para todos. E nessa definição tão sucinta, ela, na verdade, é bastante carregada de sentido, como, por exemplo, com a necessidade crítica de colaboração entre diversos países, daí termos transnacional. Saúde global e não saúde pública global, justamente para evitar essa compreensão de que só são focadas as ações de saúde pública clássicas e a necessidade da pesquisa para que as ações sejam baseadas em educação. Então, acho que essas são todas as definições atuais de saúde global e que a gente tem incorporou quando fez a proposta do cargo de professor de programa para o Departamento de Medicina de Medicina e Curitiba. Os conceitos chaves são de que é preciso compreender os determinantes da saúde. Quando a gente fala de determinantes, não são só determinantes sobre determinantes principais da saúde, da saúde, é preciso ter medidas de nível de saúde das populações e todos os indicadores seriam de potência. que a gente tem visto na mídia uma frequência que, por exemplo, recente que a gente saiu da questão da mortalidade materna no Brasil e um aumento recente da mortalidade materna e aí tentar entender por que que está acontecendo isso. O conceito de cargo da importância da cultura para a saúde, esse é um outro componente fundamental da saúde global. A carga global à doença, os principais fatores de risco da diversa estrutura de saúde, tem os big four, tabaco, álcool, alimentação, exercício físico, relacionados a um número enorme de doenças que causam uma grande carga de doença no mundo e a organização e o funcionamento do sistema de saúde. Então, são alguns conceitos que são centrais para a saúde global. Há pouco tempo, em 2013, o Lancet organizou uma comissão e que republicou um documento muito interessante, extenso, mais de 50 páginas, chamado Global Health 2035, a work of Berlin-Lina Jane Christian. Então, eu acho que, se der a ter, vale a pena ver, esse documento é bastante extenso e amplo, e ele tem quatro pontos centrais. Primeiro, existe um grande retorno no investimento em saúde. As sociedades devem investir em saúde, porque isso vai trazer retornos grandes, não só econômicos. Existe, neste momento, a possibilidade de uma grande convergência em saúde, que é impossível. Então, esforços de diversos países, articulados e coordenados para produzir resultados que tenham um impacto bem mais amplo. Há políticas fiscais como formas importantes e subutilizadas para melhorar a situação das doenças crônicas, das doenças não transmissíveis e do trabalho. Como, por exemplo, política para consumo de álcool, para consumo de tabaco, para dieta, e a universalidade progressiva buscando a cobertura universal em saúde como um meio eficiente para adquirir saúde e proteção financeira para as populações e sociedades. São os quatro pontos principais desse documento publicado em 2013. Aqui eu trouxe para vocês o programa que nós elaboramos para o novo curso para mostrar como é ampla mesmo a atuação na saúde global. Eu não vou discutir de todos, mas talvez seja uma atenção para, por exemplo, modelos de cooperação internacional e capacidades locais de saúde pública, com a militarismo e ações internacionais de assistência à saúde. Todos esses movimentos migratórios que a gente está vendo atualmente com seu impacto na saúde, são questões, por exemplo, da saúde global também. diversidade cultural e práticas de saúde e assim por diante. A lista é tão grande que não cumpriu um slide só. Entre os temas saúde mental global, que eu vou daqui a pouco falar um pouquinho, que é a área que eu trabalho, agências internacionais de saúde global, direitos objetivos, da doença. Alguns dos exemplos do programa que é bastante extensa, que a gente pode fazer. E aqui, para concluir, eu trago dois exemplos da minha prática no salvo de minha palavra. O primeiro é a participação, tive a oportunidade de participar nesse consórcio europeu de redes de pesquisa em esquizotrenia estudando interações de ambiente. Um consórcio que eu achei muito interessante a gente tem uma área dos países envolvidos na Europa, aqui na China, na Austrália e o Brasil fazendo parte dessa rede. eu acho interessante que isso aqui foi possível a partir da crise econômica de 2008, veio a crise e a União Europeia falou para os pesquisadores, nós só vamos dar um financiamento, se estarem de trabalhar juntos, se estarem de se entender, então, essa rede aqui é formada por mais de 200 pesquisadores e mais de 50 universidades europeias e foi uma experiência para mim muito bacana para poder trabalhar nessa rede tão ampla de colaboração. Aqui a gente trabalhou em colaboração com colegas da Universidade de Ribeirão Preto, o estudo no Brasil nós demos um nome de estudo para Ribeirão, a pesquisa foi desenvolvida a pesquisa foi desenvolvida em toda a região administrativa de Ribeirão Preto, envolvendo 26 municípios que têm perfis muito distintos entre eles, envolveu a integração de vários aspectos como a bibliologia genética neuropsicologia neuroimagem imunologia e neurofisiologia. E agora que a gente consegue começar a ter os primeiros resultados esse artigo foi publicado no início por esse ano o Gema Sacardi uma revista uma das mais importantes da psiquiatria esse trabalho aqui dava o resultado dos primeiros resultados de incidência de primeiro episódio psicótico em 16 países e em 16 centros de 6 países a maioria são 15 centros europeus e a gente aqui no Brasil colaborando para esse trabalho o estudo mostra que a incidência desse tipo de problema psiquiátrico é bastante variável e na Europa ela aumenta conforme aumenta o grau de urbanização é bem maior nos grandes centros urbanos europeus que nas regiões nas pequenas cidades e nas cidades rurais já na região de Rio Grande do Rio nós observamos uma tendência contrária a incidência foi menor em Ribeirão, que tem a metade da população da região e maior nos municípios vizinhos, que tem populações muito menores e também tem condições socioeconômicas muito piores do que em Ribeirão. Então, uma das coisas importantes desse tipo de abordagem é ver que alguns fatores de risco, ou a forma como essas doenças podem acontecer nas populações, varia em distintas áreas do mundo. Se a gente só usar o que se estuda na Europa, por exemplo, talvez a gente não consiga compreender exatamente o que está acontecendo com a população brasileira, com a população de outros países de média e baixa. E o outro exemplo que eu tenho aqui é um estudo financiado pelo National Instituto of Mental Health. Esse estudo a gente chamou de Latin American Technology Innovation Network for Mental Health, envolvendo aqui na Universidade de São Paulo, King's College, London, a Universidade Peruana Caetano da Universidade de São Paulo e da Universidade de São Paulo e da Universidade de São Paulo. O objetivo principal é aumentar o acesso a cuidados de saúde mental na região e um objetivo específico foi desenvolver, testar e ensinar uma intervenção tecnológica através de aplicativos simples smartphone para sintomas depressivos em pessoas com doenças crônicas. Então, aqui a gente tem um pouco a cara de como isso envolveu distintos países da América Latina, aqui nos Estados Unidos, a gente tem lá em cima o Google. Essa é a cara do aplicativo, aqui é um painel de internet onde auxiliares de enfermagem de saúde da família, que em Brasil podiam ter acesso para acompanhar o progresso dos pacientes em termos de uso do aplicativo, que eu posso apresentar depois se interessar, e nós fizemos dois grandes estudos, um em São Paulo, com 180 participantes, terminamos o trabalho agora em março, envolvendo 20 unidades de estratégia da família. E em Lima, outro ensaio clínico com 440 participantes em 7 serviços secundários de saúde. Esses são os colegas com quem eu trabalhei, a equipe é bastante grande, e mais um exemplo de como a gente tem tentado trabalhar e contribuir e participar, de uma forma geral, desse tema da saúde global. Eu vou parar aqui e abrir para a gente poder conversar um pouco, e agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado.